Andar de veículo elétrico é passear, não é andar Ué, tá doido pra ser pego ali, já 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 já? Já já você vai ser pego, já já Você acha que nós entrar dentro do estacionamento do hotel desse naiva? Eu não vou gravar? Invadimos o estacionamento sem pagar nada É? Então vamos lá Passar no banco aqui, rapidinho, né Guilherme? Sacar um pagode Acabou a bateria Vamos, livrista, começando, quase caiu Começando mais um vídeo pra vocês, dessa vez Cara, a gente andou tanto no meio da semana que merece um vídeo De tanta bagunça que a gente fez, não é não? Mandamos, coisas histórias para contar Solta a vinheta aí, bora pro vídeo Vamos vencer agora, dessa vez você cai Eu não vou descer de patinete não Aqui tem coragem Cara veloz, deixa eu ativar o modo hard aqui então Valeu, falou Caramba, aí treina a bateria desse jeito E aí A CIDADE NO BRASIL Invadimos o estacionamento sem pagar nada Parabéns por isso A CIDADE NO BRASIL 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 Encicado A CIDADE NO BRASIL Agora vai cair! Agora vai, agora vai, agora vai! Não sou besta? A galera passando mal Vai sair no canal, você acha que não? Caramba! Salve galera! Escreve no canal aí, deixa o seu like Deixa nos comentários aí pra mais Tá vendo? Segue o conselho do inscrito nato Aí, vamos converter a galera do skate também Bunda elétrica, meu Deus Isso aí gurizada! Mais um vídeozinho bagual aí pra vocês Finalizando o rolezinho aqui Didi, o Guilherme Já deu linha pra casa dele Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like da confiança Compartilhar pra gurizada, demorou Que é vídeo quase todo dia Falou, valeu, até o próximo vídeo, fui! Tchau! 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 Tchau!